Estamos de volta, 12 horas e 29 minutos ao vivo pra você e olha, tá rendendo essa história do lixo, hein? Vamos voltar a Candice Matos, direto do Tribunal de Contas do Estado, porque ela vai conversar a partir de agora exatamente com o presidente do Tribunal de Contas, o TCE, o conselheiro Clóvis Barbosa. Candice. Tiago, olha, o pleno acaba de terminar e a gente, logicamente, convidou o presidente Clóvis Barbosa pra poder falar conosco. Presidente, primeiro, o questionamento é assim, que diante do que já se havia apresentado, parece que havia uma intenção de suspender esse edital, a abertura desses envelopes do edital de licitação do lixo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, veja bem, a questão foi colocada para o Tribunal de Contas, necessitava de uma decisão emergencial e nós demos essa decisão. É claro que hoje era preciso que o pleno ratificasse ou não aquela decisão da presidência, uma decisão monocrática. E, felizmente, hoje foi ratificado e o processo está sendo encaminhado ao conselheiro Ulisses Andrade, que é o titular que é responsável pela área de fiscalização da Insurbe. O senhor, nas suas explicações, falou que dos 17 pontos que estão na denúncia da Torre, dois deles chamaram a atenção, que uma é a divisão de lotes, que aqui nesse edital estão seis lotes, e também a defasagem no valor pedido. Por que o senhor apontou esses dois aspectos? É, porque, na verdade, são 17 itens que foram questionados pela empresa Torre. Desses 17 itens, é bem verdade, não deu tempo, não houve tempo para se aprofundar neles todos. Mas dois itens que nós já tínhamos tido uma discussão aqui no ano passado, em 2016, ainda na administração de João Alves Filho, e que foi enfrentado pelo tribunal. Essas duas questões foram levadas em consideração e é por isso que, por uma questão de cautela, nós resolvemos dar aquela decisão monocrática. Agora sim, o conselheiro Ulisses terá aí, até a próxima quinta-feira, a oportunidade de se manifestar, não somente sobre essas duas questões, como também pelos 15 outros problemas levantados pela empresa Torre na sua denúncia. Agora, presidente, num edital de licitação tão importante quanto a do lixo, em que tem urgência, em que as pessoas sempre pediram que o senhor defende de que seja regra, essa denúncia e esse tempo, esses prazos que são pedidos, não dificulta ainda mais? Não deixa a coisa ainda mais distante? Não, não dificulta porque nós temos hoje a emergencial, hoje, até o mês de novembro, quer dizer, o Tribunal de Contas vai, de um rápido célere, resolver a questão. Até porque é melhor a gente analisar agora, antecipadamente, do que depois ter problemas de nulidade, ou de suspensão, incluso pelo Poder Judiciário, no caso, do processo licitatório. Infelizmente, é assim, as coisas funcionam assim, você vê, para você ter uma ideia, Aracaju é uma cidade que nunca teve licitação de transporte coletivo. E é bom que a gente tome essas cautelas para que tudo saia de acordo com o que é determinado pela lei. Ok, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, que ele saiu direto do pleno para cá. Tiago, segue com você aí no estúdio. O que eu disse, Matos, pelas informações, olha, demora o tempo que for preciso, viu? O TCE tem que analisar mesmo para evitar futuros problemas, problemas maiores, e acabar de vez com essa palhaçada que se transformou um lixo aqui na capital sangipana.